Não há outro, pode esquecer só Deus forte como o Teu Vá Não há outro que eu conheça Eu de Idaho não te hera Deus poderoso é o Senhor Deus poderoso é o Senhor Deus forte como o Teu Vá Não há outro que eu conheça Deus forte como o Teu Vá Não há outro que eu conheça O Deus de quando é onde é, Deus poderoso é o Senhor O Deus de quando é onde é, Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está o Senhor? Onde, onde Ele está? Onde, onde está o Senhor? Onde, onde Ele está? O Deus está no céu, eu tenho a vida Outro mundo está louco, mas Deus ressuscitou Eu quero ficar no céu, eu tenho meu coração Outro mundo está louco, mas Deus ressuscitou Oh, 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 oh Deus forte como o seu bar, não há outro que eu peça Deus de cada um é o Senhor, Deus de cada um é o Senhor Deus forte como o seu bar, não há outro que eu peça Deus forte como o seu bar, não há outro que eu peça Deus poderoso é o Senhor Deus forte como o seu bar, não há outro que eu peça Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está o Senhor? Onde, onde ele está? Onde, onde está o Senhor? Onde, onde ele está? Meu Deus está no céu, eu tenho meu coração Todo mundo está louco, mas Deus ressuscitou Meu Deus está no céu, eu tenho meu coração Todo mundo está louco, mas Deus ressuscitou Onde, onde está o Senhor? Onde, onde ele está? Onde?